Você tá querendo melhorar o som dos seus acordes, fazer acordes sofisticados de uma forma bem simples? Vou te passar tudo nessa aula, uma forma bem legal de você fazer isso, tá? A gente vai basicamente somar acordes, tá? A gente vai juntar um acorde com o outro e juntando esses acordes você vai ter sonoridades incríveis pra você sair dessa forma comum e padrão que você tá acostumado a tocar os acordes, tá bom? Quer saber como é que faz isso? Então vem comigo que eu vou te contar tudo agora. Bom, a ideia aqui é transformar o som dos seus acordes, tá? E deixar eles com a sonoridade mais profissional, tá? Um som mais bonito, como por exemplo, se você faz um Lá menor dessa forma Tá? Forma padrão Olha a diferença se eu fizer assim Ou se você faz o acorde de Fá assim, por exemplo Padrão, né? Olha a diferença se eu fizer isso Muda completamente a sonoridade, né? O acorde fica mais legal de se ouvir Olha que bacana esse Dó Olha o Dó normal Olha o Dó Softical E basicamente eu estou juntando dois acordes Vamos lá entender esse negócio aqui Vamos falar primeiro do acorde maior, tá? Pra fazer esse som que eu fiz aqui em qualquer acorde maior Você vai pegar primeiro aqui o acorde maior Normal, tá vendo? Aí você vai pegar a nota 3, o grau número 3 aqui E vai fazer ele como um acorde menor, tá? Na mão direita Na mão esquerda você faz o Dó normal Como assim? Vamos entender aqui, ó Eu pego aqui, ó Primeiro, segundo, terceiro, terceiro grau Eu faço um Mi menor, tá? Eu faço sempre o terceiro grau como um acorde menor E agora é só fazer o Dó na mão esquerda Olha isso E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um Dó, né? Ó Uma tônica, né? Uma primeira Aqui eu tenho a terça Aqui eu tenho a quinta E aqui eu tenho uma sétima maior Tá? Ó E aqui eu repito aqui A tônica E a quinta de novo aqui na mão esquerda, né? Então, ó A gente tem aqui um Dó Com sétima maior Então se é só fazer o Mi menor Não importa a inversão Se eu fizer o Dó aqui E fazer um Mi menor invertido Também vai funcionar Ó É só lembrar De tocar o Mi menor junto com o Dó, tá? Aí você vai fazer qualquer acorde De forma bem simples Ah, se eu quero fazer assim também No acorde de Ré Então primeiro Segundo Terceiro grau Faz um acorde menor E toca o Ré Na mão esquerda, ó Olha que bonito isso aqui Então ficou um Fá sustenido menor Junto com o Ré E você tem um Ré com sétima maior Só que pensando Dessa forma, né? De somar os acordes Então, ó Um, dois, três Terceiro grau menor Se eu quisesse fazer um Mi Então, ó Um, dois, três Terceiro grau Sol sustenido Faz um Sol sustenido menor E toca o Mi Na mão esquerda, ó Você faz qualquer um, tá? Fica fácil Até sustenido, por exemplo Quero um Fá sustenido Então, um, dois, três Você vai tocar o terceiro Como um acorde menor Então, um A sustenido menor E o Fá sustenido Na mão Esquerda, ó Bacana, né? Funciona com todos Ré sustenido Então, ó Um, três, cinco Três, então É um Sol Vai fazer um Sol menor Junto com o Ré sustenido Olha como é fácil, né? Sempre pega o terceiro grau E transforma em um acorde menor Então, você vai fazer sempre isso Para os acordes maiores Agora, eu vou te mostrar Como fazer isso Nos acordes menores Mas, primeiro O que você está achando Dessa aula até aqui Eu preciso saber Se você está gostando Então, deixa o like Assim você ajuda também Esse canal a continuar existindo Aproveita Já se inscreve no canal também Se você ainda não se inscreveu Agora, para os acordes menores Vai funcionar dessa forma aqui, ó Você vai pegar sempre Um tom abaixo Do que você vai fazer O acorde menor E vai fazer um acorde maior Tá? Então, eu vou te mostrar aqui Se eu quero um Ré menor Vou fazer aqui o Ré menor E vou olhar um tom abaixo Um tom abaixo é o Dó Faço um Dó maior aqui Na mão direita Tá? Esse geralmente fica bonito Se você fizer a mão esquerda Você fazer o acorde fechadinho Tá? Pode ser na fundamental mesmo Dessa forma, tá vendo? Funciona muito legal Porque você simplesmente faz isso aqui Funciona também Tá? Mas vai ficar faltando aqui Essa notinha, né? Pode colocar ela aqui também Na frente, se você quiser Mas, ó Olha que lindo Esse acorde menor, né? Bacana? O que a gente tem aqui, ó Você tem aqui, ó A tônica Terça menor Quinta Aí você tem a sétima Tá? Então você já tem a sétima aqui, ó A gente tem também aqui A nona Tá vendo, ó A nona Que é sempre um tom acima, né? Ó, do Ré E aqui a gente tem E aqui a gente tem A décima primeira O onze, né? Então ficou um acorde bem preenchido, né? Então, ó De novo, ó Tônica Terça menor Quinta Sétima Que é uma sétima menor também, tá? A gente tem aqui a nona E a gente tem aqui A nossa décima primeira Nosso onze, né? Então, olha que bacana isso daí, né? Ficou bem Sofisticado Se eu for fazer um Lá menor Tá vendo? A nota que vem Um tom abaixo É o Sol Então você faz o acorde Sol maior na direita E faz Ó O acorde menor na esquerda Bacana, né? Funciona também com qualquer um Se eu quero fazer um Fá menor, por exemplo Ó Faço o Fá menor aqui na mão esquerda Um tom abaixo Quem é um tom abaixo? Ré sustenido Faz um acorde maior Olha que legal Sempre um tom abaixo Se eu quero fazer isso, por exemplo No Dó sustenido Então Dó sustenido menor, né? Então você faz aqui o Dó sustenido menor Um tom abaixo de Dó sustenido É o Si Tá? Então você faz um Si maior Olha que bonito que fica, né? Muito legal, tá? Porque fica fácil de você lembrar Aí você começa a aplicar isso em todos Até você pegar a habilidade Por exemplo, se eu faço um Ré sustenido Eu já vou direto aqui Ré sustenido maior, né? Tô pegando aqui o terceiro grau E transformando em um acorde menor na direita E tocando o Ré sustenido aqui Normal Se eu for fazer um Ré menor Eu vou direto aqui Ré menor na mão esquerda, né? E na mão direita Um tom abaixo Fazendo como um acorde maior Fica muito legal Vamos testar isso aqui Em uma música Vamos lá Vou utilizar aqui o Sol Quão grande é o meu Deus Então, terceiro grau Um, dois, três Faço um acorde menor Então vai ser um Si menor Junto com o Sol Ó, Sol com o sétimo maior, né? Quão grande é o meu Deus Cantarei Agora é o Mi menor Então eu vou fazer o Mi menor Na mão esquerda E o Ré Que é um tom abaixo Na mão direita Quão grande é o meu Deus E todos vão de ver Dó Ó, o Dó também Mi menor Quão grande é o meu Deus Viu que legal? Então eu fiz o Sol assim Mi menor Lembra? Quão grande é o meu Deus E todos vão de ver Quão grande é o meu Deus Só que eu joguei um Dó menor Mas, ó Sol com o sétimo maior Só pra você ver como que é Mais ou menos a aplicação aí Tá? Sempre pensando assim Então Dó com Mi menor Sol com o Si menor O Mi com o Ré maior Tá? E aí você vai aplicando Nas suas músicas Pra você ver a diferença Que vai ficar A sonoridade dos seus acordes E aí O que você achou Dessa forma de fazer os acordes? Comenta aqui embaixo Pra mim saber É muito importante É muito importante a sua participação Tá? E caso você queira se aprofundar De verdade no teclado Ter dicas bem simplificadas De assuntos Que talvez você ache complexo Eu faço tudo isso Lá dentro do meu curso Completo Teclado Sem Limites Lá você vai aprender Tudo de uma forma bem clara Pra você realmente aprender Então fica aqui o meu convite Pra você ser meu aluno Pra mim ser o seu mentor Clica no primeiro link Aqui na descrição desse vídeo Ou no primeiro comentário fixado E vem estudar comigo Que eu tô aqui Pra te ajudar A evoluir no teclado Tá bom? Não se esquece De deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Se você não é um inscrito E ativar o sininho De notificações Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo